Acesse aí o blog do professor Luiz Carlos, você que quer fazer concurso, aula particular para seu filho aí do oitavo ano, nono ano do ensino médio, né? E quem vai fazer o Enem, tem todas as aulas, você aperta, aparece lá o nome, o professor, a disciplina, e você clica lá e assiste a sua aula, ok? Então vamos, para explicar agora essa parte, a anomalia da água, o que é que ocorre com a água? Observe aí o desenho que nós vamos fazer aí para vocês, tá? De forma bem simples, imagina que aqui eu tenho um lago, tá? Que está aqui cheio de água, ok? E vamos supor que isso aí está a 10 graus Celsius, lógico, o ar está a 10 graus Celsius, e já está em equilíbrio aí com a água, a água também está aqui toda a 10 graus Celsius, tá? Tanto a parte de cima como a parte de baixo, vamos supor já o equilíbrio térmico, tudo a 10 graus Celsius. Aí vai começar o inverno. Como vai começar o inverno, o que é que acontece, vestibulando? A temperatura do ar vai esfriando. Então a temperatura do ar, que era 10, o que é que vai ocorrer? Não vai ser mais 10, ó. Como vai estar chegando aí o inverno, a temperatura vai mudar. Como a temperatura vai mudar, em vez de 10 graus, por exemplo, vamos baixar para 6 graus, porque está chegando o inverno, o ar está ficando na temperatura menor, a 6 graus. Ora, se o ar está agora a 6 graus, ele em contato com essa camada de cima aqui da água, vai fazer com que essa água deixe de estar a 10 graus e também fique a 6 graus, ok? Porque essa água que está aqui na superfície está em contato com o ar. Se o ar está a 6 graus, a água de cima também vai ficar a 6 graus. Lógico que a que estava lá embaixo está a 10 graus, tá? Vai haver uma diferença de temperatura e nós sabemos que essa água que está mais fria, ela desce. Porque quando está mais frio, ela desce. Vai para cá, para cá, para cá. É por isso que o ar-condicionado é colocado na parte de cima. Que o ar está mais frio, ele desce e assim resfria toda a sala, ok? Então o ar-condicionado é colocado na parte de cima. Então sai o ar frio, ele desce e resfria toda a sala, ok? Aí ele vai esquentando no caminho, depois ele sobe para ser resfriado de novo, forma essa corrente de convecção. Então voltando aí para a nossa figurinha, a água que estava lá em cima, está chegando o inverno, o ar vai ficando mais frio a 6 graus. Essa água que estava na superfície da parte de cima também fica a 6 graus. A que estava lá embaixo estava a 10, há uma diferença de temperatura. Essa água mais fria desce e a que está mais quente sobe. Nós sabemos que o ar quente sobe. Então sobe. Então aqui vai formar uma corrente de convecção, vai formar uma corrente, ok? De tal forma que essa água que subiu a 10 vai entrar em contato com a água, vai entrar em contato com o ar que está a 6, está chegando o inverno, e vai ficar tudo o quê? Tudo a 6 graus Celsius, ok? Agora vamos continuar. O que é que ocorre? Esse ar que estava a 6 aqui, como está chegando o inverno, ele vai diminuindo a sua temperatura. Então esse ar que estava a 6 vai passar agora, por exemplo, a 4 graus. Então eu vou apagar aqui, vou botar de novo o lago, está aqui. E o ar que estava aqui, começou a 10, o inverno está chegando, caiu para a 6 e caiu agora para a 4. Ora, nós sabemos que aqui estava a 6 e lá embaixo estava a 6, né? Quando o ar estava a 6, ficou a parte de cima da água com 6 e devido a corrente de convecção, a parte de baixo também ficou tudo a 6. Na hora que o ar cai para a 4, essa água que está aqui em cima, como está chegando o inverno, o ar caiu para a 4, essa água que está aqui em cima, ela também vai entrar, vai mudar de temperatura. Por quê? Porque ela vai entrar em contato com esse ar que está a 4 e essa água que está aqui na superfície vai ficar a 4 também. Aí o que é que acontece? A água que estava lá embaixo estava a 6, essa água aqui em contato com o ar, que o inverno está chegando, a temperatura do ar era a 10, era a 6, agora já está em 4. Passa a 4 também, se propaga aqui através do contato aqui, passa a 4 também através do contato, da própria corrente pequena que tem aqui em cima de convecção, tá certo? Então o que é que acontece? Nós vamos ter a condução também aqui, né? Nós temos 3 processos de calor, é para cá, para cá, para cá, contato, convecção e radiação ou irradiação. Então o ar está a 4 graus Celsius através do processo ali de condução, tá certo? E também através da pequena corrente de convecção que move ali também, eles vão ficando tudo a mesma temperatura. Só que, volta aí para a telinha, só que essa água que está embaixo está a 6, ela sobe. E essa água que está em cima, porque o ar baixou para 4, também fica a 4, porque está aqui em contato, termina por condução, por convecção, ficando a mesma temperatura do ar, 4 e 4, ela desce, porque uma temperatura menor desce. Quando desce, aqui embaixo vai ficar a 4. Esse 6 vai subir, mas em contato aqui com o ar, termina ficando tudo a 4, tá? Então o que é que acontece? Vai ficar tudo a 4 graus Celsius. Dando continuidade a esse raciocínio, deixa eu apagar tudo, nós chegamos a essa ponta aqui, ó. Que estava aqui o lago e que o ar estava a 10, está chegando o inverno, baixou para 6, passou para 4 e vamos supor que ele passou agora para 1 grau Celsius. Na hora que o ar, chegando o inverno, chegou aí a 1 grau Celsius, a água que está aqui em cima, que estava a 4, né? Nós vimos que aqui embaixo tinha chegado a 4, aqui em cima estava a 4, vai deixar de ficar a 4 e vai ficar com 1 também, tá? Porque esse contato com o ar, através do condução, convecção, ele fica a mesma temperatura do ar, 1. Ora, aí você está vendo aqui que essa ficou 1. Então, se lá embaixo está 4, diferença de temperatura, esse 1 era para descer e esse 4 era para subir. Acontece que no caso da água, tá? No caso da água, então Deus quando fez essa parte aí na construção da água, o que acontece, pessoal, é que no caso da água, 4 graus Celsius, a água é diferente de todos os líquidos e ela está no ponto mais denso possível. É quando ela fica com a maior densidade ou forçando, ela está mais pesada. Então, aquele ar que ficou devido ao inverno, por exemplo, a 0 grau Celsius, que pegou essa água aqui a 0 grau Celsius, já transformando em gelo e água líquida, aí ela não desce, ela não congela lá embaixo, porque quando a água chegou a 4 graus Celsius, ela está na sua densidade máxima e cessa as correntes de convecção. Porque se a água não tivesse essa anomalia, ela ia subir e todo o lago ia ser congelado. Então, o lago não se congela todo no inverno e só congela a parte de cima, exatamente por quê? Exatamente porque só congela a parte de cima. Só vai congelar a parte de cima, pessoal, porque na parte de baixo, a água no estado líquido, ela vai ficar a mais densa possível. E ela vai ficar a mais densa possível, então a água lá, ela não sobe mais. Chegou aqui a 4 graus Celsius e ali o A, por exemplo, está a 1 grau, em contato com a parte da água que está em cima, a água de cima também fica a 1 grau Celsius, era para descer, mas não desce, porque a 4 graus Celsius, há uma anomalia da água que todos os líquidos, vai descendo, vai descendo, um grau desceria porque a densidade vai diminuindo. Mas no caso da água, a 4 graus Celsius, ela chega na densidade máxima. Então, essa anomalia da água, que foi feita exclusivamente por esse líquido água, é que permite, por exemplo, que mesmo no inverno, os peixinhos, os animais que estão aqui embaixo, eles não se congelam, porque se a água não tivesse essa anomalia, todo o lago ia se congelar, ok? Então, vamos para a questão que caiu no Enem, tentar fazer essa fixação através do exercício. Acompanhe aí essa questão aí. Diz um ditado popular que a natureza é sábia. Eu, como acredito em Deus, acho que foi Deus que fez esse detalhe só para a água, para não congelar tudo embaixo. Mas vocês, vamos explicar aqui pela ciência, eu sei que você respeita a minha fé, como eu respeito a de vocês, ok? O importante é ir pelo lado da ciência e você, aluno, entender isso, tá? Então, diz um ditado popular que a natureza é sábia. De fato, ao observarmos os diversos fenômenos da natureza, ficamos encantados com muitos promenores, sem os quais não poderíamos ter a vida na face da Terra, conforme a conhecemos. Um desses promenores, de extrema importância, é o comportamento anômalo da água no estado líquido, durante seu aquecimento ou resfriamento sob a pressão normal, essa pressão dessa camada de ar que existe aqui sobre a gente. Se não existisse tal comportamento, a vida subaquática, nos lagos e rios, principalmente nas regiões mais frias de nosso planeta, não seria possível. Acabamos de explicar, porque tudo ia ficar congelado, o peixe ia morrer lá embaixo. Dos gráficos abaixo, o que melhor representa esse comportamento anômalo é? Aí nós explicamos. Nós explicamos que é porque a água tem a densidade máxima a 4 graus Celsius. Quando chega a 4 graus Celsius, ela fica com a densidade máxima, ou seja, entre aspas, mais pesada e cessa as correntes de convecção. Então, se ela tem a densidade máxima a 4 graus Celsius, ela vai ter o volume mínimo a 4 graus Celsius. Esse seria o gráfico em função do volume. Está certo? Então, em função do volume, porque a densidade é o inverso do volume. Densidade é máxima sobre o volume. Então, se eu expliquei que a densidade da água é máxima a 4 graus Celsius, o volume vai ser mínimo. Então, se que aí no Enem, em qualquer vestibular, o volume da água, ela tem essa anomalia, e se for o volume, ele vai ser mínimo a 4 graus Celsius. Ok? Se fosse da densidade, então a densidade ia ser o contrário. A água ia ser o máximo aqui a 4 graus Celsius. Ok? Eu coloquei aqui o desenho para vocês. Tá? Então, esse é a anomalia da água. Se a água não tivesse essa anomalia daqui para cá, os peixes morreriam, a vida aquática, tudo congelada, porque o lago ia ficar todo congelado. Então, devido a essa propriedade específica da água, é que garantiu a sobrevivência dos animais, mesmo em regiões mais frias, principalmente nessa parte aí do inverno, onde é mais observado o inverno, devido essa anomalia da água. Então, não esqueça, a água sofre anomalia, ela tem a densidade máxima, está aqui, a densidade máxima, ela tem exatamente aqui, a 4 graus Celsius, ou no vestibular pode cair não a densidade, mas o volume. Então, você tem que lembrar que ela tem a densidade máxima a 4 graus Celsius. É a mesma coisa dizer que ela tem o volume mínimo a 4 graus Celsius. Então, no gráfico de volume, o menor ponto vai ocorrer a 4 graus Celsius. No caso da densidade, o maior ponto vai ocorrer a 4 graus Celsius, porque densidade é massa sobre volume. Um está no numerador, a outra está do outro lado da igualdade no denominador. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, vestibulando, lembre-se disso, a densidade da água é máxima a 4 graus Celsius, está aqui, a 4 graus Celsius, ela é máxima. Ou então, você também tem que lembrar que o volume dela é mínimo a 4 graus Celsius. E é por conta dessa anomalia que os lagos não se congelam, como a gente explicou para vocês. Ok? Então, voltando à questão, deixa eu só mais uma vez ler, no vestibular é sempre assim, a gente relê mais de uma vez para marcar a questão correta. Então, vamos lá. Opções do ponteiro, deixa eu só apagar aqui, para a gente fazer essa questão e não errar essa questão lá no edense ou em outro vestibular. Então, olha lá. Diz um ditado popular que a natureza é sábia. De fato, ao observarmos os diversos fenômenos da natureza, ficamos encantados com muitos promenores, sem os quais não poderíamos ter vida na face da Terra. Ok? Conforme a conhecemos. Um desses promenores, de extrema importância, é o comportamento anômalo da água. No estado líquido, durante seu aquecimento ou resfriamento, sob pressão normal, se não existisse tal comportamento, a vida subaquática nos lagos e rios, principalmente nas regiões mais frias do nosso planeta, não seria possível. Dos gráficos para baixo, qual que melhor representa esse comportamento? Eu já disse que nos rios e nos lagos a vida não seria possível, para cá, para cá, para cá, porque se a água não tivesse esse comportamento, todo o lago ia se congelar e nós não teríamos vida lá na frente. Nós sabemos que a vida surgiu na água, no mar de lama, está certo? Naquela origem da vida. Ok? Então, houve muitos fatores promenores que deram condição da existência da nossa vida aqui na Terra. Até mesmo a destruição dos dinossauros, porque sem essa destruição, o ser humano não teria naturalmente surgido e não teria vencido os dinossauros e hoje nós não teríamos a nossa geração. Então, foram muitos fenômenos, por isso que não é só encontrar um planeta igual à Terra. São muitos promenores da nossa natureza que deu origem a essa vida, como nós conhecemos hoje. Ok? Aí ele perguntou, voltando lá a questão, volta aí na telinha, qual dos gráficos que melhor representa isso? Então, você tem que lembrar que se ele colocar em função do volume, em função da temperatura, que a 4 graus Celsius o volume é o menor valor, como está nesse gráfico. Ou, se ele botar na densidade, você tem que lembrar que da densidade, em função da temperatura, ela vai ter o máximo valor dela, exatamente o máximo valor, a 4 graus. Então, eu botei aqui, a solução seria essa, e eu botei aqui para lembrar que um desses dois gráficos pode aparecer, deve aparecer aí nos concursos. Se vier volume, o menor valor do volume é a 4 graus Celsius, e o maior valor da densidade, está aqui, o maior valor da densidade, vai ocorrer também a 4 graus Celsius. Então, se for densidade, é um ponto de máximo, se for volume, é um ponto de mínimo. Ok? Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, isso só acontece com a água. Então, alguém pensou nesse promenor, como eu disse, na minha opinião foi Deus, mas se não, algo fez com que a água ocorresse essa diferença de todos os outros líquidos, e que deu a sobrevivência, a origem aqui, principalmente nesses lagos, e não congelar tudo. Ok? Então, encerra aqui nossa aula de hoje, sou o professor Luiz Carlos, todos os domingos, nós estamos aqui, a partir das 21 horas, na telinha da TV União, com vocês, ok? Vai aparecer o nosso blog, são mais de 800 aulas, acessa lá, escolhe, parece várias aulas, você escolhe o professor, a matéria, vai lá e assiste, não perde tempo, ok? Eu agradeço mais de 2 milhões de acessos, agradeço primeiramente a Deus, e também aos vestibulando, pela confiança aí do nosso trabalho, beleza? Então, até domingo, às 21 horas, aqui, na telinha da TV União. Tchau. 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 Tchau.